Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mas a nossa graça não sei Só esse meu Jesus, meu Deus Mais me pente e mostre o meu escuro quanto gosto de você O coração dispara, tropeça quase para Me encaixa no teu cheiro e a mim me deixa inteira Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Mais uma vez, todo mundo vem Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Ah, quase me livre E mais me pente e mostre o meu escuro quanto gosto de você Ah, quase me livre O quanto que eu gosto me desmancha quando encosto em você O coração dispara, tropeça quase para Me encaixa no teu cheiro, abraça o teu desejo A mão para a calma, encosta lá na alma E o corpo vai sem medo E o corpo vai sem medo Mais tarde o escuro inteiro Da boca sai, não para É o coração que fala O laço é certeiro Metade o escuro inteiro Metade o escuro inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar Porque eu amei te ver 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 Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver